Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre a atuação da máquina de propaganda russa na invasão da Ucrânia. Você vende serviços e quer impulsionar as suas vendas na internet, mas está cansado de trabalhar com agências que não oferecem resultados? A Muvon Digital é a escolha certa para você. Trabalhe com quem já vendeu mais de 6 mil contratos e está pronto para compartilhar com você as estratégias e táticas para obter resultados incríveis. Os serviços de tráfego pago e mentoria em vendas da Muvon ajudarão a posicionar a sua empresa na internet e orientar a sua equipe de vendas. Não perca mais tempo e nem dinheiro. Aprenda com quem conquista resultados reais no mundo digital. Entre em contato pelo link na descrição e comece a transformação digital da sua empresa hoje mesmo. Nos anos 30, a tecnologia do rádio revolucionou a comunicação de massa. Pela primeira vez na história humana, milhões de pessoas em simultâneo passaram a receber informações instantâneas. Não importando o dia, o horário, a estação do ano ou as condições atmosféricas. E paralelo ao rádio, o cinema alcançava naquela década a sua maturidade. Com equipamentos cada vez mais avançados para captação de som e imagem de boa qualidade. Com isso sendo transmitido em grandes eventos cercados de muita teatralidade. Prendendo os olhos e ouvidos da audiência para a mensagem transmitida. O grande impulsionador dessas tecnologias foi o entretenimento. Com músicas, noticiários e filmes. Forçando a indústria da rádio e do cinema a evoluir cada vez mais e de forma cada vez mais rápida. Mas os governos rapidamente se aperceberam do poder dessas tecnologias. Com destaque para a Alemanha nazista. Com Joseph Goebbels, chefe da máquina de propaganda nazista. Lançando em agosto de 1933, o Rádio Popular Alemão. Um aparelho de baixo custo, feito especificamente para facilitar aos nazistas espalhar a sua retórica distorcida por todos os lares alemães. Graças a esses rádios, os alemães eram inundados dia e noite, 24 horas por dia. Por propaganda nazista, distorcendo a realidade. Essa distorção era tão grande que em 1945, quando a guerra terminou. Muitos alemães realmente acreditavam que a Alemanha tinha sido atacada primeiro. Ignorando totalmente o fato de que a agressão tinha partido primeiro da própria Alemanha. Saltando 80 anos no futuro, agora em 2023, o rádio é apenas um elemento em uma longa rede de comunicações instantâneas acessíveis a praticamente qualquer pessoa. Com os governos de todo o mundo usando e abusando desses meios para espalhar a sua propaganda e justificar a sua visão particular do mundo. E, dentre as nações, destaca-se a Rússia. No dia 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin ordenou a brutal e terrível invasão da Ucrânia. Iniciando uma guerra que já matou milhares de pessoas e que já destruiu dezenas de cidades. Uma guerra como aquela, tão destrutiva e tão custosa em termos materiais e de vidas humanas, não é fácil de justificar para o seu próprio povo. Com a Rússia usando diversos métodos de propaganda para apresentar ao seu público interno e também a apoiadores externos, a sua visão particular do mundo e do conflito. Mas o esforço da máquina de propaganda russa começou muito antes do início da guerra, com o Kremlin se esforçando para apresentar ao mundo um Putin bem diferente da realidade. Para muitos ocidentais, Putin é o pilar do conservadorismo e o guardião dos valores familiares. O único no mundo capaz de impedir que a família tradicional seja destruída. Uma imagem que foi criada artificialmente ao longo da última década com um claro objetivo em mente. Atrair, no ocidente, uma legião de fãs e apoiadores de Vladimir Putin. Essa base de fãs, firme e bem estabelecida até mesmo em países como o Brasil, criou o terreno fértil perfeito para que a propaganda russa se espalhe, cresça e prospere. Para o seu público interno, é muito fácil para a Rússia impor a sua versão particular do mundo e da guerra, já que o país está bastante fechado e sem acesso fácil a fontes internacionais. Mas para o público externo, se não fosse por toda aquela preparação do terreno e da transformação de Putin em homem valoroso, defensor da família e do conservadorismo, a propaganda estatal russa não floresceria como tem florescido em tantas partes do mundo. E assim, com o terreno preparado, a máquina de propaganda de Putin começou a aplicar na prática velhos e consagrados métodos, com um dos principais sendo o espelhamento, que é projetar no adversário aquilo que eles próprios estão fazendo. Por exemplo, a Rússia ataca civis de forma direta e proposital a um ritmo diário desde o início da invasão. Mas, diariamente, o Kremlin acusa a Ucrânia de estar atacando civis no interior do território russo, como se a Ucrânia estivesse invadindo e atacando cidades russas. Outro método muito empregado nos tempos da Segunda Guerra Mundial, e que a Rússia emprega hoje, é a desumanização. Em muitas declarações oficiais, os russos não se referem aos ucranianos como ucranianos, preferindo usar palavras grosseiras ou simplesmente chamá-los de nazistas, fascistas e satanistas. Ao classificar todo um povo de nazista ou fascista ou satanista, a máquina de propaganda de Putin está trazendo à tona um poderoso sentimento de aversão com relação aos ucranianos. Basicamente, é muito mais fácil e moralmente muito mais aceitável para um soldado russo matar um nazista do que matar um ucraniano que está ali apenas se defendendo de uma agressão. E é muito mais fácil para uma família russa, diariamente bombardeada pela propaganda do Kremlin, apoiar a invasão de um país nazista, do que apoiar a invasão de uma democracia que queria apenas ter o direito de decidir o seu próprio destino. A máquina de propaganda russa também se dedica à deturpação histórica, repetindo, por exemplo, que a Ucrânia não existia antes da União Soviética, ignorando uma língua, um povo e tradições com mais de mil anos de existência. Outra grande ferramenta usada pela máquina russa de propaganda é a santificação da guerra, usando para isso o aval da igreja ortodoxa russa, vista como uma espécie de puxadinho do Kremlin. Em muitas declarações feitas por Putin e membros de topo do seu regime, como Medvedev, a invasão da Ucrânia é apresentada como uma guerra santa. Uma guerra entre valores santificados, defendidos pelo conservador Putin, contra valores degradados do ocidente, defendidos por nazistas e satanistas. Assim como a desumanização, a santificação da guerra aumenta muito o apoio interno da sociedade russa à invasão da Ucrânia. E, finalmente, há o medo, um dos mais poderosos sentimentos humanos. Após ter criado uma imagem falsa de Putin, apresentando-o como conservador e guardião da família e dos valores tradicionais, e após ter deturpado a história, desumanizado os ucranianos e santificado a guerra, a Rússia espalha o medo, tanto interna como externamente. Para o seu público interno, o medo é representado por uma invasão iminente do ocidente e pela destruição dos valores tradicionais da família cristã ortodoxa russa. E para o público externo, o medo é representado pela guerra nuclear, um argumento usado praticamente todos os dias pela Rússia. As técnicas aplicadas pela máquina de propaganda russa não são novas, mas estão alcançando resultados muito positivos para o Kremlin, criando internamente uma quase unanimidade em termos de apoio, e externamente uma legião de fãs que, lobotomizados pela propaganda russa, defendem com determinação o indefensável. A loja do canal voltou e está cheia de grandes novidades. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares. Bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Azulejos comemorativos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. E para marcar a volta da loja, até o dia 28 de maio, um desconto incrível de 20% na sessão Guerras Mundiais. Clica no link aqui na descrição, confira todas as novidades e aproveite essa super promoção. Clica no link aqui na sessão Guerras Mundiais. Clica no link aqui na sessão Guerras Mundiais.